Por falar em Dia dos Pais, essa é a quarta data mais importante para o varejo no Brasil. E a maioria das pessoas deixa para comprar na última hora. Eu mesma ainda não comprei o presente, tá? Mas estou de olho e quero convidar você também a comprar o seu presente pensando no conforto do seu paizão. E eu tenho certeza que ele vai gostar das nossas dicas. Presentear está longe de ser apenas um gesto material. É também uma maneira de dizer eu te amo. No Dia dos Pais, é uma ótima oportunidade de declarar todo carinho para o seu super-herói. Em Santa Catarina, a expectativa é que os filhos gastem quase 15% a mais em relação ao ano passado. A intenção de comprar existe. Mas você sabe o que escolher? Fica tranquilo, a gente vai te ajudar. Os eletroeletrônicos, por exemplo, serão dos mais procurados em 2024. A linha marrom, que a gente fala, linha de eletrônico, é um setor que tem muita procura. Temos TV 32, TV 43, 50, 65 polegadas, 75 polegadas. Temos toda a linha de smartphone, a pronta entrega na loja. Temos nosso crediário facilitado, fizemos também no cartão de crédito. Temos toda a linha de pneu, automotivo, som de carro, tudo aqui na MM. O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do varejo brasileiro. A pesquisa da Fê Comércio também comprova que a maioria das pessoas deixa para comprar nos últimos dias. Eu, por exemplo, ainda não comprei e estou de olho por aqui. Uma boa dica é pensar no conforto do seu paizão. Antigamente vendia muita poltrona, né? Então hoje o sofá, ele tomou conta da poltrona. Então o sofá hoje é retrátil, reclinável, ele é mais confortável. A família toda usa, né? Não só o papai usa, usa também a mamãe, os filhos, o sobrinho, o neto, assim, o diante. Então o sofá é um baita presente para os pais, com certeza. Aqui em Joinville são nove lojas, né? Então assim, sempre tem uma lojinha perto de você, né? Então assim, ó, vem na MM aqui com nós, ou no bairro, ou no centro. E assim, ó, vai ver que tem bastante produto para o seu pai. Seu pai, seu avô, aquele amigão, de repente, sei lá, tem desde o barbeador, a TV, smartphone, tem bastante coisa boa mesmo na MM aqui. Eu tenho um palpite de que o seu papai vai amar qualquer uma das dicas da nossa reportagem. Ah, além do super presente, que tal dar aquele abraço bem apertado de brinde?